Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez trazendo mais uma palavra pra você, uma palavra que vai fazer com que você caminhe na fé. É isso mesmo, caminhar na fé. Eu sou o cantor e missionário Dago Soares e junto com a obra para evangelizar, estamos aqui trazendo esse momento de reflexão da palavra de Deus pra você. E antes de começar a falar da palavra de Deus, eu quero convidar você a nos ajudar, a ajudar essa obra que tem levado a presença de Deus pra tantas e tantas pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Você pode nos ajudar se tornando um associado dessa obra. Ligue para nós no telefone 41-321-6060 e se torne um associado, nos ajudando a levar a palavra de Deus. Você, com certeza, vai ser muito bem beneficiado por Deus por nos ajudar, tá bom? E vamos começar, então. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, que deve estar aí pertinho de você, e nós vamos partilhar um trechinho da carta de Hebreus no dia de hoje. Então, vem comigo e vamos passear um pouquinho pela palavra de Deus. Pegue lá na sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 10, lá no versículo 35, Hebreus 10, 35, tá escrito assim, ó. Não percais esta convicção, a que está vinculada a uma grande recompensa. Existe uma convicção que está vinculada a uma grande recompensa, ou seja, uma coisa que está ligada à outra. Nós precisamos ter esta convicção que nos liga a essa grande recompensa. Que convicção que é essa? Que recompensa que é essa? No versículo 36, Paulo vai nos ensinar. Ele diz assim, ó. Pois, vos é necessária a perseverança para fazer-lhes a vontade de Deus e alcançar-lhes os bens prometidos. A convicção é que nós podemos, sim, alcançar os bens prometidos. Esta convicção nós podemos chamar de fé. Porque nós só podemos ter convicção de algo se nós cremos. Então, o convite de Paulo, a primeira coisa que Paulo vem nos dizer aqui, que está vinculada a uma grande recompensa, é que nós tenhamos esta convicção. E que recompensa que é essa? É exatamente isso. Alcançar os bens prometidos. Se nós não perdemos uma convicção, esta convicção, nós alcançaremos os bens prometidos. Porém, existe um caminho para chegar até esses bens prometidos de Deus. Nós cremos, nós temos essa convicção de que existe, existe sim uma promessa, existe sim um milagre, existe sim uma saída, existe uma resposta de Deus para você. Nós temos que ter essa convicção. Mas como que eu consigo, como que eu faço para alcançar esses bens prometidos? Paulo ensina então, né? Pois, vos é necessário, é uma necessidade, vos é necessário a perseverança. Irmãos, temos vivido em um mundo em que as pessoas têm tido dificuldade em perseverar. O mundo, através de muitas outras formas de pensar, tem fragilizado a nossa fé. Tem fragilizado uma geração toda e isso tem feito com que essas pessoas, essa geração, tenha perdido a sua convicção. Que, consequentemente, não conseguem perseverar. Como perseverar? Como continuar sem acreditar? Sem ter convicção de que existe a solução, de que o Senhor, Ele cuida de nós, de que o Senhor, de alguma forma, Ele vai agir nessa situação. Eu sei que você agora está pensando na sua situação. Qual é? O Senhor, Ele pode agir sim nessa situação. Ele pode agir sim nessa circunstância que tem tirado a sua paz. que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua tranquilidade, enfim, que tem atormentado você. Mas hoje, o Senhor, Ele está nos ensinando através da carta de Paulo que escreveu aos hebreus. Está nos dando uma direção, um caminho para alcançar esse milagre que você precisa. para alcançar essa intervenção de Deus sobre sua vida. Os bens prometidos de Deus sobre você. Então, Paulo, ele fala sobre a perseverança. É preciso perseverar, irmão. É começar, é acreditar, é ter realmente essa convicção e perseverar nesta convicção. Uma coisa é eu dizer que eu acredito. Ah, você acredita em Deus? Creio, sei, sei que Deus existe. Mas eu preciso perseverar nesta convicção de que Ele está comigo. De que Ele é o Senhor da minha vida. Que Ele é o Senhor da minha história. De que Ele pode realizar tudo em minha vida. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito. Essa perseverança significa que não é algo fácil. Porque, para a gente perseverar em alguma coisa, é porque aquilo não é fácil de ser feito. Então, Paulo, ele pede para que nós perseveremos em algo. No quê? É necessário perseverança para fazer a vontade de Deus. Primeiro passo, não perder a convicção. Segundo passo, perseverar nessa convicção. O terceiro passo, então, é buscar fazer a vontade de Deus, meu irmão. E fazer a vontade de Deus não é fácil. Por isso, precisamos de perseverança. Fazer a vontade de Deus é, na maioria das vezes, ter que abandonar a nossa própria vontade. É abandonar os nossos planos, muitas vezes. Eu costumo dizer que nós temos o plano B e Deus tem o plano A. E muitas vezes, no final da história, no final de quando tudo se resolve da forma de Deus, a gente olha para trás e fala, nossa, da forma de Deus foi bem melhor. E é isso. Nós temos que ter essa convicção de que Deus está pronto para nos ajudar. Nós precisamos voltar a crer, irmãos, acreditar. Nós temos que fortalecer a nossa fé. É um ciclo. Eu começo crendo, porque creio, eu vou ser perseverante, porque persevero, eu faço a vontade de Deus. Essas três coisas vão gerar uma consequência na minha vida. vai liberar, vai liberar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre todas as situações que me cercam, vai liberar uma ação de Deus. Vai liberar sobre a mim todas as promessas que estão encadeadas, estão ali presas, estão ali arquivadas nas mãos do Senhor. Quando eu sigo esses três passos, segundo o que, Paulo, eu recebo os bens prometidos. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é a promessa de Deus para você? Eu te convido, nesse momento, a trilhar por esse caminho. Paulo continua nos ensinando. Lá no versículo 37, ele diz assim, Olha só, versículo 38, muito importante. Meu justo viverá da fé. O meu justo viverá da fé. E como que nós, nesses últimos tempos, temos visto tantos e tantos ataques, tantos e tantos ataques sobre nossa fé. Porque para o inimigo, não é interessante que você creia. Não é interessante que você tenha uma fé robusta. Não é interessante que você tenha a convicção de que existe um Deus que está mais que ao seu lado, que está em você. Porque ele sabe que se você tiver essa convicção, que se você tiver esta fé fortalecida, robusta, ele imediatamente será derrotado. Então, por isso que Paulo fala aqui, versículo 38, Meu justo viverá da fé. Aquele que é justificado por Deus, aquele que é defendido por Deus, ele tem um caminho a seguir, e não outro, senão o caminho da fé. É esse o caminho que vai nos levar às nossas vitórias. É esse o caminho que vai nos levar, que vai te levar. A promessa de Deus na sua vida. É esse o caminho. Portanto, o convite para nós hoje, o pontapé inicial para nós hoje, que Deus pede, é de que nós ativemos, que demos o play na fé que talvez estava aí pausada. e eu realmente encorajo você neste dia a realmente voltar a crer para que as promessas e os bens prometidos aconteçam em sua vida. Olha só, ele continua. Meu justo viverá da fé, porém, se ele desfalecer, olha só, é Deus falando para você, é Deus falando para mim, para todos nós, porém, se mesmo ele estiver caminhando pela fé, se mesmo ele estiver trilhando nesse caminho da fé, porém, se ele desfalecer, se vier algo contra ele, que possa desanimá-lo, que possa derrubá-lo, que possa fazer com que ele caia, meu coração já não se agradará dele. Ou seja, não é que o Senhor vai ficar bravo com você. Não. Ele não vai ficar, ele vai ficar triste com o que aconteceu. Por isso, ele vem em teu socorro. O coração de Deus, o coração de Jesus, se entristece quando nós desfalecemos. O coração de Deus dói, dói no coração de Deus, quando nós caímos. Por isso, ele vem, em direção a nós. Por isso, Paulo está nos ensinando aqui, o caminho para não mais sermos frágeis, não mais cairmos. Volte a crer. Volte a acreditar. Volte a caminhar na perseverança, em fazer a vontade de Deus, para que Deus possa derramar sobre sua vida, derramar sobre sua história, sobre sua família, os bens e as suas promessas. Versículo 39. Não somos, isso agora Paulo está dizendo para nós, para mim, para você, nós que somos cristãos, nós que cremos, nós que temos fé no coração. olha o que Paulo tem para nos dizer, não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Isso é uma característica de quem crê, é uma característica do cristão, de não perder o seu ânimo, de não perder a sua fé para as ruínas. uma outra coisa que Paulo nos diz aqui, é que quem crê, não está isento de problemas, não está isento de provações. Paulo está dizendo aqui, não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína, ou seja, existe uma ruína na vida de quem crê também, existe um poder, existe uma força contra você, meu irmão. Nós somos humanos, e somos passíveis de problemas humanos. Todo mundo um dia vai ficar doente, todo mundo um dia vai perder alguém, todo mundo um dia vai perder, vai ter problema no trabalho, são coisas passivas, são coisas que acontecem na vida de quem é o ser humano. Por isso, mas nem por isso, nós vamos nos desistir, nem por isso, vamos desanimar, porque isso não é característica de quem crê, apesar das circunstâncias, apesar de estar vivendo um momento difícil, apesar de eu ter perdido alguém muito próximo de mim, apesar de eu ter perdido o meu trabalho, de eu estar com problema na minha casa, de eu ter separado da minha esposa, do meu esposo, apesar dos meus filhos estarem vivendo uma vida totalmente desregrada, eu não perco o meu ânimo, porque nós não somos disso. Nós que cremos, sempre estaremos animados, sempre estaremos voltados, com os nossos olhos voltados para Deus, porque cremos. O desânimo não pode fazer parte da vida daquele que crê. Por isso, Paulo está dizendo, nós não somos absolutamente, com toda a certeza, sem nenhum resquício de dúvida, nós não somos de perder o ânimo para a nossa ruína. Mas nós somos o quê? Qual que é a nossa reação diante das ruínas? Qual que é a nossa reação diante das dificuldades? Qual é a nossa reação diante dos nossos problemas? Nós somos de manter a fé para a nossa salvação. Manter a fé. Se é algo que precisa de manutenção, irmão, é porque é algo que precisa ser usado constantemente. Quem trabalha com ferramentas, com veículos, na parte industrial, existe lá a equipe de manutenção. Eles precisam fazer a manutenção para que a fábrica, para que todo aquele processo de produção não pare. Da mesma forma, nós temos que manter a fé. Se você não manter, se você não fizer uma manutenção na sua fé, essa manutenção precisa ser diária, essa manutenção, ela precisa ser constante, ela precisa ser perseverante. A sua fé vai começar a se enfraquecer. Por isso, voltando lá no início, Paulo pede, não perca a convicção. Não perca esta convicção. que está vinculada a uma grande recompensa. Essa convicção de que o Senhor está do seu lado. Essa convicção de que existe uma grande recompensa. E para alcançar essa recompensa, eu preciso ser perseverante, eu preciso manter, eu preciso fazer uma manutenção diária e constante na minha fé. E como que eu faço isso? Buscando intimidade com Deus, meu irmão. Como que anda a sua intimidade com Deus? O que você tem feito para manter a sua fé? Intimidade com o Senhor é como você ter intimidade com uma pessoa. Não é só de ouvir falar. Ah, eu ouvi falar de um Deus, eu ouvi falar de um Jesus, eu ouvi falar de um padre lá que reza e que as coisas acontecem. Isso não é intimidade. Intimidade é ter a proximidade. É ter conversa. Meu pai dizia que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer um quilo de sal para a gente conhecê-la. E é isso. Com Jesus também é assim. Com Deus também é assim. Isso significa que precisamos levar tempo para conhecer aquela pessoa. Para comer um quilo de sal com ela, leva muito tempo, não é verdade? E é isso. Precisamos ter um tempo com Deus. Um tempo... Sei que hoje o tempo é valioso. O tempo hoje vale muito dinheiro. Mas ele não supera. O dinheiro não pode trazer para você o que a fé pode trazer para você. Quando nós buscamos a intimidade com Deus, meu irmão, nós estamos investindo em algo que nunca vai corroer, que é a nossa amizade com Deus. Então busque intimidade com Deus. Faz quanto tempo que você não faz uma confissão? Hã? Faz quanto tempo que você não vai à missa? Eu sei que por causa da pandemia, muitos lugares aí estiveram por muito tempo sem missa presencial. As pessoas aí ficaram distantes. Mas as coisas já estão começando a melhorar. E já existem muitos lugares aí, na maioria das paróquias, as missas já estão aí acontecendo. Se na sua paróquia está acontecendo a missa, acho que já está na hora de voltar. Já está na hora de você buscar essa intimidade com Deus. Então busque a confissão. Busque participar da Santa Missa. Busque encher o teu coração com a presença de Jesus na Santa Eucaristia. Busque no seu dia a dia, durante todo o seu dia, conversar com Jesus, falar com Jesus, porque Ele está aí, meu irmão. Ele está aí com você, minha irmã. Ele vive mais do que ao seu lado, Ele vive em você. Ele está aí, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Então, usufrua, desfrute desta intimidade com Deus. Deus esteja o dia todo em oração. Aí você fala assim para mim, mas Dago, como que eu vou ficar o dia inteiro rezando? Existe uma possibilidade? Existe como isso acontecer? Existe. Às vezes a gente pensa que, para a gente ficar rezando, para a gente ter intimidade com Deus, a gente precisa estar o dia inteiro lendo a Bíblia, ou pegando o texto e rezando o texto o dia todo, ou estar lá na missa o dia todo, na igreja o dia inteiro. E não. É claro que isso é muito importante. É claro que a oração com a palavra é importantíssima, é uma fonte de intimidade com Deus também. É claro que a oração do rosário, a oração do texto, é também uma fonte de intimidade com Deus. Mas nada dessas coisas vão adiantar você fazer se você não levar essa intimidade para dentro das suas atitudes, para dentro das suas decisões, para dentro dos seus pensamentos. Se você não levar essa intimidade com Deus para as suas palavras, para a sua forma de tratar o outro, nada vai adiantar se você fazer novenas e fazer trezenas, se você não levar essa intimidade para as suas ações. então é todo instante, intimidade com Deus é todo instante, eu lembrar que eu pertenço a Deus, que Jesus está comigo. Quando você está dirigindo o carro, que tem uma pessoa do seu lado, um amigo, um amigo querido, uma pessoa que você ama, para você conversar com essa pessoa, você para de dirigir o carro? Não. Você vai dirigindo o seu veículo e conversando, desfrutando, usufruindo da presença do seu amigo. E assim nós temos que fazer tudo, tudo da nossa vida, todos os nossos afazeres durante o dia. É assim que conquistamos a nossa intimidade com Deus. Você quer buscar e alcançar os bens prometidos sobre a sua vida? te convido a ter intimidade com o Senhor. Essa intimidade, ela vai fortalecer a sua fé. Ela vai fortalecer a sua fé. A intimidade com Deus, ela fortalece a sua fé. E isso produz em você algo que está faltando muito no mundo. Sabe o que é? Esperança. Eu digo pra você, meu irmão, ou minha irmã, que está nos acompanhando, que muitas pessoas, elas estão desesperadas porque a sua fé foi fragilizada. Foi fragilizada porque se distanciou. Porque não permaneceu. Porque não perseverou. Porque não fez a vontade de Deus. E porque não fez isso, não alcançou os bens prometidos. e isso cada vez é uma bola de neve, né? Uma coisa leva a outra. Se eu não creio, eu não persevero. Se eu não persevero, eu não faço a vontade de Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, as coisas não acontecem na minha vida que vai me tornar ainda mais incrédulo, que vai me tornar ainda menos perseverante e assim por diante. Vamos fazer o ciclo contrário. Vamos crer porque quem crê persevera e quem persevera tem força e vontade para fazer a vontade de Deus e quem faz a vontade de Deus recebe os bens prometidos. E quem recebe os bens prometidos tem uma consequência maravilhosa. É uma pessoa que nunca vai conhecer o desespero porque sabe que Deus está ao teu lado. Para finalizar, eu quero ler mais esse versículo que está no próximo capítulo no capítulo 11 de Hebreus versículo 1 está escrito assim a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. A tua fé é que fundamenta a tua esperança. Se você está desesperado se você está sem esperança entenda assim a pessoa desesperada quer dizer que ela não tem esperança. Quem não tem esperança não espera. Por isso vive ansioso por isso a ansiedade por isso a depressão por isso as doenças aí da alma do coração as doenças psicológicas não entre em desespero. Espere para você esperar para você ter esperança você precisa ter uma fé forte e robusta para que você possa alcançar os bens prometidos. Terminamos aqui mais um programa e foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe o seu dia que Deus abençoe a sua família o seu trabalho e lembre-se persevere e fortaleça a sua fé. Um forte abraço que Deus abençoe você. o seu trabalho Obrigado.